Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, vamos a mais um vídeo polêmico, porque de polêmica vive a internet e a galera gosta muito, né, cara? A questão é a seguinte, cara, hoje eu tava buscando um... Como sempre, eu gosto de navegar em diversos sites com diversas visões e diversos temas, né? E aí, casualmente, me foi sugerido um vídeo do canal Antídoto, o nome do vídeo é O Rock Ficou Conservador, Onde Foi Que Nós Erramos? Participação do Normose, né? Cara, eu não sou grande conhecedor desta galera da internet, então muito possivelmente você pode conhecer eles, até porque o canal tem 182 mil inscritos, então pelo jeito é um canal relativamente grande. E o Normose também, eu tenho um outro canal, eu acho que muito possivelmente tem um canal grande também. E aí me chamou a atenção este tema, cara, e um grande problema que eu vejo, né, cara? A generalização. E eu vou explicar aí durante o vídeo, né? Bora lá então, vamos dar uma assistida aí. Eu achei bem legal o vídeo e, obviamente, né, é legal, mas não quer dizer que... O vídeo não tenha os seus problemas de generalização, e é isso que eu quero mostrar aqui. São 22 minutos, coloquei um pouco mais rápido pra gente não ficar, né, já que é um react. Então fica aqui horas e horas vendo o vídeo, né? Quando eu achar necessário, eu faço uma pausa aí pra dar os meus pitacos, beleza? Deixa eu colocar o vídeo em tela cheia, já tá, bora lá então. O que é o vídeo? Brasil, 1967. As ruas de São Paulo são tomadas por uma grande manifestação contra a guitarra elétrica. Os nacionalistas repudiam os cabeludos rebeldes que tocavam rock. Brasil, século XXI. Radicais de extrema direita, ultranacionalistas, cantam rock. Rumo aos quartéis onde vão acampar pra pedir golpe militar. Estados Unidos, 1969. O festival de Woodstock, um dos maiores ícones do rock, é iniciado e finalizado por artistas negros. Richie Havens e Jimi Hendrix. Brasil, século XXI. Fãs de rock destilam comentários racistas em grupos de internet e são conhecidos por ter virado reacionários. Vamos lá então. É... A luta contra a guitarra elétrica, se não me engano, houve também pelo pessoal da MPB. E até onde eu sei, eles não eram reacionários, né? Eles Regina, a galera que gostava muito da... Da música popular brasileira, né? Nacionalistas, cara, de uma certa forma, tem pros dois lados aí, né? Por isso que essa questão de generalizar é muito importante, né? É... Não generalizar certos tópicos, né? E o rock, sim, né? A gente vê uma boa base de fãs hoje, um viés reacionário. Mas também a gente vê muita gente que, cara, não é reacionária, né? Não entende o rock como algo reacionário. E muito pelo contrário, cara. Essa questão aí de falarem na internet... Cara, isso tem pros dois lados, meu. Tem o cara que curte heavy metal e é um puto reacionário. Tem o cara que curte heavy metal e não é reacionário, né? Eu participo de diversos grupos de colecionadores de discos e vejo muito bem isso, cara. Tem muita gente, mas muita gente... Eu vou te dizer que a maioria das pessoas da qual estão neste grupo não são reacionários. É óbvio que vai ter, cara, porque o mundo é grande, o mundo é diverso. Infelizmente, cara, idiotas têm em tudo que é lugar, beleza? Vamos continuar aí. Brasil, 1978. Renato Russo compõe a música Que País é Esse? Uma crítica ácida aos governantes, à ditadura e às elites. Brasil, século XXI. Militantes de extrema-direita usam a música Que País é Esse? Como uma forma de defender o governo de um homem que apoia a ditadura em eventos bancados pelas elites. Estados Unidos, 1992. O Rage Against the Machine lança Killin' In The Name. Uma crítica pesada ao racismo e à brutalidade policial. Estados Unidos, século XXI. Supremacistas brancos e defensores da polícia americana aplaudem emocionados Donald Trump ao som de Killin' In The Name. Eu disse, cara, idiota tem em tudo que é lugar, né? O que diabos aconteceu? O rock virou rea, se envelheceu. E hora ou outra a gente escuta que o rock virou chato porque se politizou demais. Que porra foi que aconteceu com o rock and roll? Sim, cara, o rock and roll tem que ser político. Isso é uma opinião minha. Obviamente que tem alguns estilos de rock que não necessariamente precisam. De novo, né? Eu quase generalizei aqui, né? Então, assim, tem temas que cantam aí sobre espadas, dragões e tal. Cara, é um estilo, né? É um heavy metal, né? O que a gente costuma brincar de heavy metal é espadinha. E tá tudo bem, cara. Não precisa ser todos os rocks ou todos os... Os sons de rock tem que ser político, né? Ou politizados, né? Há espaço e amplitude pra uma vasta gama de visão de mundo. E esse é o problema da generalização. E é isso que a gente enxerga todos os dias nas redes sociais, cara. Esse lance de criarem bolhas, entregarem coisas que só o teu viés cognitivo faz com que você enxergue, de uma certa forma prejudica muito, né? Porque se você não está naquela bolha, você está errado e nós somos contra você. Eu não consigo enxergar o mundo assim, desta forma. Eu acho que tem um espectro muito grande entre a esquerda e a direita, né? Assim, no sentido de ter uma zona cinza aí, pequena zona cinza aí, né? Uma quantidade grande e imensa de tons e sobretons que, às vezes, não são respeitadas, né? Você é aquilo e deu. Eu omiti uma opinião sobre um determinado assunto, você é de esquerda. Na realidade, às vezes não, cara. Às vezes o cara tem um olhar sobre específico, sobre aquele tema, aquele tópico que é um pouco enviesado para a esquerda, mas isso não torna a pessoa de esquerda. O mesmo vale para a direita, né? O cara tem um olhar específico para alguma coisa. É óbvio que os extremos sempre são ruins, seja o da esquerda ou seja o da direita. Extremos nunca é bom, né? E a gente já... a história já prova isso, né? Tanto da extrema direita como da extrema esquerda. Vamos lá. Para mim, que cresceu na adolescência ouvindo rock e ver o que aconteceu nos dias de hoje, é bastante vergonhoso. É difícil compreender que um gênero que começou nas minorias, abraçando todos os grupos, virou o que virou. Mas esse episódio é muito mais do que isso. É para pensar sobre produtos culturais. Virou o que que virou o que, cara? Eu vejo muitas bandas de rock, muitas e muitas e muitas, defendendo minorias. Eu não estou falando de uma ou duas. Eu falo de... Cara, eu acho que... sei lá, meu... Não sei. 70%, 80%, 90% das bandas defendem minorias. E tem mais, cara. Ele fala de sequestro de pauta aqui, cara. Quem em sua sã consciência, mesmo não sendo da esquerda, qual é o ser humano em sua sã consciência que não quer um mundo melhor para todos, né? Que as pessoas pobres tenham oportunidades. E essa história de dizer que a pauta esquerdista é a única que olha pelo social, cara... Ah, desculpa. Eu não consigo enxergar isso, tá? Eu acho que isso sim é um sequestro de pauta que é o que ele vai pregar agora. Indústria cultural. Uma viagem sobre gerações. Como funciona a indústria do entretenimento. Sequestro de pautas. E como no realismo capitalista, qualquer coisa pode ser apropriada e virar reacionária. Década de 1940. No Mississippi, no Alabama, Nova York, o mesmo fenômeno começa a acontecer. A música gospel dos subúrbios americanos queria sair da mesmice religiosa. A guitarra do blues e do R&B adentrava os cultos protestantes e formava um novo ritmo. Mais dançante, mais contagiante e majoritariamente feminino. Big Mama Thornton e Sister Rosetta Tharp foram duas mulheres negras que pariram isso que hoje a gente chama de rock'n'roll. Essa música no começo era assim. Mulheres negras expressando as suas vozes. Big Mama, conhecida por ter 1,90m de altura, foi vista cantando por dois jovens produtores, chamados Jerry Lieber e Mike Stoller. Eles se inspiraram a compor uma música pra ela chamada Hound Dog, em 1952. You ain't got a Hound Dog, it's stupid Hound Dog. You can watch. Demais, cara. A participação das mulheres no rock tem que ser uma batalha de todos, né? Seja você da esquerda ou da direita. É super importante a inclusão, né? E aí o cara... A gente percebe nas raízes do rock que elas já estão lá, né? Rosetta e a Big Mama são duas vozes incríveis. Percebem o timbre das vozes que ela tem? Se você não conhece as duas artistas e quer conhecer um pouco da história do rock, eu aconselho muito a ouvir ela. Tem nas plataformas de streaming qualquer uma das duas, assim. E são vozes animais incríveis. E se tu for olhar, realmente, né? Esse olhar que começou pelas minorias, sim, né? O rock começou com os negros e isso é, sem dúvida nenhuma, é questão histórica, é fato, né? Isso aqui não é narrativa, né, cara? É fato. Realmente aconteceu. E tendo ainda se apoiado nas mulheres, né? Isso é mais legal, isso é super importante, né? É uma pena e aí sim, cara, aí eu concordo um pouco com a visão de reacionar, né? Que era uma pena que as mulheres acabaram abandonando o rock muitas vezes por um machismo estrutural aí que está dentro do rock. Aí eu concordo, cara. Aí eu tô 100% com o vídeo. Seguimos. Mas elas duas estavam longe de ser as únicas. Também tinha muitos homens, negros, pobres. E alguns deles até com masculinidades divergentes do padrão, que faziam músicas que arrepiavam os jovens que ouviam, cantavam e dançavam quando os mais velhos não estavam olhando. O problema que os produtores percebiam era que o rock, nessa América tão segregada, era negro demais pra fazer sucesso com um público mais amplo e mais cheio da grana. É, infelizmente isso é verdade, né? O cara tá dizendo, ah, o cara tá concordando lá com a parada. Não, não estou concordando. Dizendo que nós estamos vivendo em 2014 e essa é uma lente de mundo dos anos de 1950. Não está correto em qualquer momento histórico. Mas são momentos históricos diferentes. Lembrar que os negros eram só 12% da população dos Estados Unidos e que os jovens não tinham muito poder aquisitivo. Eles sabiam que a hora que eles achassem um branco, principalmente se fosse bonitão, que conseguisse cantar igual esses negros, eles iam ganhar muita grana. Aí adivinha só. Então a música Hound Dog, que tinha feito sucesso com a Big Mama, é entregue pra um garoto jovem, bonitão e branco. Até hoje, Sister Rosetta, nem Big Mama, tem seu nome gravado no Hall da Fama do Rock e muita gente nem ouviu falar delas. Responde aí, premiação. É, isso aí é verdade, né? Muita gente não gosta dessa premiação do Hall da Fama, né? Rock and Roll Hall of Fame. Mas, cara, é o mínimo, no mínimo, justiça. Pra não falar coisas piores, né? A gente sabe que o politismo, o problema dos negros, né? Assim, desse lance das minorias, a gente tem que concordar, cara. São coisas que acontecem, não fazem bem pra sociedade. Agora sim, nós estamos com a lente de 2024, né? Falei em 2014, antes. É, 2024, nós estamos com a lente de 2024 e esse tipo de coisa não deveria acontecer. É bizarro, é no mínimo bizarro pra não falar outras coisas. Pra mim nos comentários, você conhece o nome dessas duas? Bom, além disso, nomes que hoje são consagrados como Little Richard e Chuck Berry tiveram por muito tempo a paternidade do Rock and Roll renegada pra eles. Eram taxados de mulherengos, de loucões, de porra loucas, e não podiam ter a paternidade do Rock por isso. Eram tratados como agressivos pelo jeito que se portavam. Estereótipo negro que se perpetua até hoje, não é mesmo? Já o Elvis que fazia todas essas mesmas coisas, mas era branco, sofreu muito menos preconceito e era o rei do Rock. Mas é ainda mais complexo que isso, porque nem só de racismo vivia esse momento. Nessa primeira geração do Rock, mesmo quem, como Elvis, era branco, geralmente era pobre, criminoso, usuário de drogas, com pouquíssimas exceções, essa primeira geração do Rock consistia de pessoas que, de algumas formas, eram marginalizadas. E vale notar aqui que a história da música popular tá repleta de exemplos de homens e mulheres negros empurradas pras margens do gênero que eles mesmos criaram. Pra você ter noção do peso do que eu tô falando, Little Richard declarou a Rolling Stones lá em 1990, muitas décadas depois, se eu fosse branco, você sabe quão grande eu seria? Exatamente, cara, aqui eu concordo, Little Richard é um patrimônio mundial do Rock. Isso que ele falou ali, com certeza, cara. Se ele fosse branco, ele teria estourado, teria ido muito mais longe. Mas vale lembrar que sempre quando um estilo, um gênero musical, uma forma de pensar, entra numa sociedade e aquilo é super novo, muito provavelmente, né, muito provavelmente, ela vai ser rechaçada pelo que já existia. Obviamente, a gente coloca as camadas em cima, e como a negritude, a questão das mulheres, quando a gente coloca essas camadas em cima, numa sociedade muito conservadora, ou numa sociedade que está acostumada a viver de uma forma, ela vai ser dupla ou até, às vezes, triplamente rechaçada. Eu concordo com seus amigos. Isso porque a cada ano que passava, o Rock foi sendo embranquecido e embranquecido. É assim que conforme vão acabando os anos 50 e começando os anos 60, o Rock, além de ser uma forma de arte, uma expressão de cultura, se torna também um produto da indústria cultural. E esse produto vai crescer mais ainda no mercado, e se embranquecer mais ainda, quando na primeira metade dos anos 60, acontece uma invasão. Em algum momento, os Beatles foram o que houve de mais famoso no mundo, mas não famoso como hoje é, algum influência do TikTok. A gente normalizou a coisa de ser famoso, mas é muito doido parar pra pensar que os Beatles, sobretudo, foram os primeiros a serem conhecidos por todo o mundo através da televisão, e que isso nunca tinha acontecido na humanidade. Tipo assim, nenhum faraó, nenhum imperador, nenhum Gengis Khan da vida tinha passado sua imagem tantas vezes dentro daquele tubinho de televisão colorido. Aquilo era a novidade do momento. E não à toa moldou o comportamento de toda uma geração no mundo. Sim, sim, era composto realmente por brancos héteros, né? Só que o seguinte, cara, qualquer entrevista que você pegue da época, do Keith Richard, do próprio Mick Jagger, todos eles se inspiraram na música negra americana, né? Todos, os próprios Beatles, cara, pega qualquer entrevista do Paul McCartney, pega qualquer entrevista do George Harrison, do John Lennon, cara, todos eles são categóricos em dizer que a inspiração musical veio dos negros, né? Seja em suas raízes no blues, seja mais avançado um pouco no rock, mas todos eles têm inspiração nesses caras e eles dizem, né? Então o que vai dizer mais aqui, porque também é a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo. Ainda que a maioria é de origem pobre, além de ser apaixonados pela música dos negros americanos, eles também traziam, pelo menos na época, uma vontade grande de romper com as estruturas, com o conservadorismo, com o moralismo. E quando a guerra do Vietnã começa a ter visibilidade na TV, praticamente todos eles vão se manifestar fortemente contra a guerra, contra o imperialismo e vão ser, em sua maioria, bastante ligados nos ativismos que lutavam por igualdades, lutavam por direitos das minorias. Por exemplo, quando os Beatles foram tocar nos Estados Unidos, o Paul McCartney fez uma coisa que nenhum artista internacional fazia. Bizarro, né, cara? Isso é bizarro, né? Só vou colocar aqui um parênteses de bizarro, porque eu não posso dizer palavras mais fortes aqui. Mas veja, não podemos aqui cometer anacronismos. Ainda com esses problemas que estamos apontando, o Rock quebrou paradigmas históricos para o período. A criação da Conta Cultura do Rock avançou, ousou e provocou dentro do que dava no período. Cada sujeito está preso dentro do seu tempo histórico. Então não podemos perder esse horizonte de análise, claro. Tá aí, cara, esse negócio, agora eu acho que essa frase, né, cada sujeito que está preso dentro do seu tempo histórico faz uma conexão com a atualidade. O Rock foi lá, foi criado nos anos 50, digamos que nos anos 60 ele estava na infância, no final dos 60 ele estava na adolescência, e a gente sabe que como ser humano, né, na adolescência é uma fase que a gente se rebela mais por causa dos hormônios, né, tem uma questão química aí, né, e de uma certa forma, né, é natural do jovem ser rebelde, e eu não estou dizendo que isso é ruim, tá, e muito pelo contrário, né, acho que isso é bom, né, tanto que o Rock rompeu barreiras sociais nunca vistas antes. Deu o exemplo aí do Paul McCartney, o exemplo do John Lennon, essa luta aí contra essa imbecilidade do Vietnã, então tudo isso faz com que, enquanto o estilo ele é muito jovem, ainda vai ser um estilo que rompe o social, né, rompe um tecido social importante. E aí eu acho que se a gente for transpor para hoje em dia, eu não sei se o Rock tem essa rebeldia que ele tinha também antigamente. É óbvio, né, e aqui eu estou generalizando, né, existe camadas e pessoas, e de novo, né, aquele espectro cinza que a gente tem da esquerda para a direita, né, por um pequenos pigmentos e cores, vai vendo, mas que o Rock já não é mais o que era antigamente no sentido de ser contestador ao extremo, e isso é verdade, não tem o que dizer que não, né, então talvez aqui tenha uma ligação com o título deste vídeo. Tipo, literalmente, não fazia 30 anos que o termo juventude tinha sido inventado como conceito. 30 anos, tipo, como se fosse hoje para os anos 90. E isso virou o mundo de ponta cabeça. Os valores de independência mexeram tudo o que havia nos anos 60 e 70. O Rock era música proibida pelas autoridades, era o que o adulto proibia e o jovem conseguia ouvir, o espaço onde ele era acolhido nessa época. Era o início de uma ruptura entre o mundo infantil e o mundo adulto, e o palco onde essa ruptura acontecia, às vezes era no rádio, às vezes na TV, às vezes nos discos e às vezes literalmente nos palcos. Sobretudo de uma coisa que ficou muito marcada dessa época, os festivais. Os festivais de música aqui do Brasil são uma conversa à parte e dariam um episódio inteiro só para eles. Mas o Rock não era o protagonista aqui, ao contrário do Woodstock, que ficou marcado como o grande símbolo dessa geração. O Woodstock foi mesmo um marco incrível, assim como o festival da Ilha de White, Monterrey, festivais lendários, gigantes, feitos sobretudo no amor à camisa e não por grandes corporações, e que são lembrados até hoje. Mas tem um porém aí, uma coisa que também é bom lembrar. Quando a gente está estudando história, o que a gente lembra pode ser muito revelador, mas o que a gente não lembra, o fato de a gente não lembrar de algumas coisas também pode ser muito revelador de outras formas. Festivais levavam multidões para falar de revolução. Cara, veio uma ideia aqui, né? Eu estava assistindo a primeira vez junto com vocês aí a questão dos pais e da música brasileira e do imperialismo, né? Por que raios os caras estão analisando... Olha que loucura, né? Por que raios os caras estão analisando o Rock, sendo que ele é imperialista, né? Ele veio dos Estados Unidos, né? Do modelo estadunidense, né? Seria melhor eles terem feito algo em cima da música brasileira? Óbvio, né? O Rock, ele virou um produto cultural, produto cultural, assim mesmo, exportado para todo mundo. Óbvio que impactou também, não só a minha geração, mas as gerações anteriores, né? Mas eu fico pensando essas dicotomias, assim, de análise, né? O Rock virou conservador. Você está analisando o Rock, se o Rock é um produto do capitalismo, né? Do... Capitalismo, né? Do imperialismo norte-americano, né? Assim, coisas que eu gosto de trazer aí, mas por uma conversa e não por uma discussão, não dizendo que os caras estão errados, e sim trazendo mais uma camada para a gente conversar. E aqui é uma conversa, um diálogo, né, cara? Não sou o cara que está certo aqui, e nem é esse o meu propósito, né? Mas estou fazendo aqui, tentando trazer outras visões sobre o vídeo. Lógico que o Woodstock tem uma importância gigantesca para a cultura mundial e para a ideia de contracultura que foi formada dali em diante, claro. De como se davam a sexualidade das mulheres, o nascimento dos feminismos, como se empregava a lógica de lucro capitalista até ali, os primeiros papos sobre a exploração do meio ambiente. Tudo isso aconteceu, verdade. Mas alguns dias antes, um outro festival gigantesco e muito importante estava rolando e pouca gente parece lembrar dele. Era o Harlem Cultural Festival, uma série de eventos e festivais libertador que celebrava a cultura negra americana numa época marcada pelos assassinatos de seus líderes, Martin Luther King, Malcolm X, e um acirramento muito grande da luta pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. E esse festival tinha nomes gigantescos. Steve Wonder, Nina Simone, Sly and Family Stone. Ele foi inteiro filmado, mais de 40 horas de shows, com público de mais de 300 mil pessoas. Falando em revolução, falando em poder negro, falando de violência, mas celebrando amor. E aí, adivinha só, eles não conseguiram o interesse de nenhuma emissora para trabalhar o evento. Assim como a lembrança do Woodstock nos diz muito, o esquecimento do Harlem Cultural Festival diz... Aqui sim, cara, aqui é... É inadmissível, né? qual... Que essa importância, né? Só de rompimento de tecido social, mas importância musical. Não ter sido passado nenhuma... Não ter tido nenhum... Um aval, né? É realmente... De novo, né? Cara, vou usar a palavra, né? Porque não podemos utilizar palavras mais pesadas por aqui, mas é bizarro, né, cara? Cara, é insensível, né? Acho que uma palavra que... YouTube... Não é que não machuque, né? Que o YouTube não vai me punir. Mas é insensível, né, cara? Martin Luther King, grande... Grande ativista das causas raciais, né? Assim... Ter um festival, né? Pró a ele no momento em que ele foi assassinado. Certo, essas coisas a gente não consegue entender mesmo. De outra forma, também nos diz muito. Tipo, sério, foi só agora, há poucos anos, que essas fitas foram redescobertas. Com esse tanto de artista, com esse tanto de poder. Quem conta história são sempre os vencedores. Mais do que nunca, a indústria cultural precisava tomar rédeas da contracultura pra colocar limites no movimento. Nem tudo podia ser visto, nem tudo era tão livre, nem tudo era escolhido pra fazer sucesso. Não é só talento, era indústria e dinheiro. Com a morte devastadora e prematura de Jim Hendrix, logo aos 27 anos. O rock mainstream permaneceu como um gênero majoritariamente branco e com pouquíssimos negros ao longo das décadas. A indústria cultural, os meios de comunicação e os próprios imaginários de sociedade demandaram que o rock representasse um apelo somente à juventude branca. A contestação, no entanto, ia se esvaziando a cada ano que passava. E quanto mais a indústria da cultura se apropriava dos movimentos musicais pra domesticá-los e gerar lucro, mais os grupos de periferia iam sendo afastados. Quando esse rock virou realmente um enorme mercado, o que era orgânico até então, passou a virar fórmulas e fórmulas de composição de músicas curtas e cada vez mais despolitizadas. Nos anos 70, quando punk rock e disco music estouram, fazem muito sucesso, mais ou menos na mesma época. Apesar de serem dois tipos de música radicalmente diferentes, eles são quase que dois lados da mesma moeda. Porque os dois são tipos de música que vieram de populações marginalizadas e que de repente foram abraçados pela indústria e fizeram muito sucesso, se tornaram impossíveis de evitar pras outras pessoas e que causaram reações extremas. O punk que veio das periferias, veio das populações marginalizadas pelo crime, pelas drogas e sobretudo pela pobreza e desigualdade social, ele junta a simplicidade do rock and roll lá do começo com uma vontade de incomodar, de importunar, de encher o saco, de confrontar o sistema e, portanto, de causar uma reação. E antes do movimento punk estourar, já tinha gente fazendo isso. Mas a partir daí, ele tem um nome, ele tem uma fatia de mercado e ele começa a ser explorado pelas gravadoras como mais um produto de consumo. E não é à toa que o Sex Pistols, uma das bandas punks mais icônicas e influentes, tem como elemento vital da sua fundação e de toda a sua curta carreira o Malcolm McLaren, que era um dono de grife. Já a disco music tinha uma abordagem completamente diferente. Ela era uma celebração da cultura negra, da cultura latina, da cultura gay, tomando o mainstream, ficando pop. Da mesma forma, ela foi rapidamente cooptada pelas gravadoras, pela indústria musical. Foi embranquecida muito rápido, pasteurizada muito rápido, tocava o tempo todo, em todo lugar, até todo mundo estar enjoado e teve uma relação muito ambígua com o rock. Por um lado, quase todos os grandes nomes do rock da época mergulharam na disco music e fizeram músicas influenciadas pela disco, como os Rolling Stones, Paul McCartney, Kiss, Pink Floyd, Queen, Elton John. Quase todo mundo. Mas, por outro lado, a gente teve uma reação gigantesca e despropositada de gente que odiava a disco de uma maneira muito mais vocal, intensa e agressiva do que odiava todos os outros movimentos e modas da cultura pop que tinham vindo até então. Por um lado, estavam de saco cheio da gravadora ficar impondo essa música e tocando essa música em todo lugar. Mas, por outro lado, tem também aí uma questão racial, uma questão de gênero, uma questão de preconceito, uma questão de gente branca não querendo ter o seu privilégio tomado e invadido por essas gentes que, enfim, né? O ápice disso tudo foi a Disco Demolition Night, quando num estádio, num jogo de beisebol, as pessoas que levassem discos de disco music pra queimar tinham um ingresso gratuito. Aí eles fizeram uma grande fogueira pra queimar esses discos, em um estádio cheio, aos gritos de coisas que, vamos dizer assim, deixaria um Vini Jr. bem irritado. Muito parecido com as fogueiras que fizeram 15 anos antes pra botar fogo em disco dos Beatles, porque eles eram do demônio, mas um pouco parecido também com outras fogueiras que a gente já viu ao longo da história. E quando o rock virou comercial aqui no Brasil, a forma... Bom, não tenho nem palavras pra dizer uma imbecilidade dessa, né? Ah, não, se repetiu. Rock foi virando uma ideia de branquitude... É, né? Imbecilidade de queimar discos de música negra, né? Bem claro, né? Daqui a pouco vão dizer que eu... Tô dizendo que a narrativa dos caras ali, né? De narrativa no sentido de contar a história, né? Que era fictícia. É... É que eu tô defendendo esse tipo... Que a imbecilidade é... Cara, os caras fazem isso. Falando já de uma década que não é mais a década de 50, né? Na verdade, aí, que vive toda uma revolução cultural, uma revolução contra aí guerras do Vietnã, contra minorias, uma ou duas gerações pra... Uma geração pra frente, né? Que conviveu com tudo isso e entendeu tudo isso. Mas, como eu falei, né? Isso existe em todas as décadas... ...de as pessoas atuais. ...intelectualizada, com alto poder aquisitivo, que tinha contato com o que vinha de fora, no exterior, que exigia anos e anos de estudo, porque senão você era um poser de rock. Uma bosta, né? Até porque o rock nesse período não tava muito bem. Por exemplo, quando o Eric Clapton disse ao seu público, lá no Reino Unido, que o país estava super povoado e que se transformaria numa colônia negra por causa da imigração, ele foi apoiado pela Frente Nacional Keep Britain White. Sim, mantém aquela bosta branca. Desculpa. Essa guinada pra direita não aconteceu só por lá. Se na Inglaterra da Margaret Thatcher o conservadorismo ganhou força de novo, nos Estados Unidos do Ronald Reagan, nos anos 80, a onda conservadora também foi muito forte. Uma grande parte do rock vai ficar mais careta, vai ficar mais despolitizado. As novas vertentes que ganham popularidade dentro do metal, dentro do hardcore, vão, em alguns casos, se alienando cada vez mais por seus próprios mundinhos de fantasia e, em alguns casos, se radicalizando cada vez mais na política, fazendo um contraponto a essa onda conservadora. É aí que, com o apoio do governo, os políticos mais neoliberais são justamente aqueles que vão criar iniciativas que são ancestrais do que hoje é, por exemplo, o banimento de livros nas escolas. Uma das maiores brigas que o rock encampou nesse período foi justamente contra a censura. Grupos de pais apoiados por políticos pediam a censura à proibição da venda de discos, porque teriam letras explícitas ou satanistas. Aliás, essa também foi a época do pânico satânico, em que a mídia sensacionalista, aliada com a religião, que também se exacerbava, começou a ver satanismo em tudo quanto era coisa. Música, série, filme, livro, jogo de RPG, tudo era do demônio. Só tirar dinheiro do fiel e abusar da boa vontade deles, isso tudo bem, isso pode, isso é de Deus. Aleluia. No fim das contas, isso vai dar origem a esse selinho de aviso aos pais letras explícitas. É, isso aí também é outra coisa que... imbecilidade, né? Eu decidi tudo ali que ele falou nesse momento histórico aí, o que eu discordo é... Tá, ok, despolitizou, né? Mas, de novo, eu acredito que existem diversas camadas dentro do rock, dentro do heavy metal, né? Não necessariamente tudo precisa ser política, né? Eu quero dizer que o rock, óbvio que tem as características políticas, deve ter as características políticas, precisa ser política. Pô, o Iron Maiden canta partes históricas, não necessariamente políticas, né? O Gil com os castelos e tal. Assim, tem que ter o espaço pra diversidade também, que se não vira tudo a mesma coisa, tudo mesmo é pastiche. De novo, não tô dizendo que rock não é político. Rock tem que ser político, deve continuar com esse viés, né? Mas não só isso. Que era colocado na capa dos discos e é em muitos casos até hoje. Isso foi feito pra coibir a venda de alguns discos, mas em alguns casos até ajudou, porque a molecada via esse selinho e já queria saber o que esse disco tava dizendo. No Brasil, o rock mais popular alternava entre a crítica política, a resistência à ditadura, o combate à censura, um hedonismo completamente despolitizado que lembra muitas das coisas do sertanejo de hoje em dia e na cena underground, sobretudo no punk e no hardcore. Um crescimento cada vez maior da politização que vai prosperar ainda mais depois do final da ditadura. Se por um lado, o rock não era mais a grande novidade das quebradas, tendo perdido esse espaço pro rap, um movimento que demorou um pouco pra chegar aqui, mas foi muito rápido nos Estados Unidos. Por outro lado, parecia que as bandas de rock daqui tinham vergonha de ser brasileiras. Todo o desastre que foi a ditadura fez com que a ideia de o que é daqui fosse uma ideia meio desprezada, sobretudo pelas pessoas mais jovens. E tudo que era importado era muito bom. Então, musicalmente falando, bandas como Legião Urbana vão ser irmãs das bandas inglesas, enquanto bandas como Outragem Rigor vão ser irmãs das bandas californianas. Quando cai o muro de Berlim, acaba a Guerra Fria. Aqui no Brasil, a ditadura já tinha acabado. Essa onda de conservadorismo guiada pelo medo começa a dar lugar a um mundo em que já não se tem mais tanto do que ter medo. Então, o que acontece aqui e o que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra são coisas completamente diferentes. No Brasil, explode uma diversidade de bandas que não tinham mais essa vergonha de ser brasileiras. Nos anos 90, sobretudo depois de 94, com o Plano Real, o Tetra Campeonato do Brasil, parece que volta a ser legal pras bandas daqui e as coisas novas com isso. Chico Sá, Ensinação Zumbi, Raimundos, Patufu, Skunk, Mamonas Assassinas, todas as bandas que mais faziam sucesso eram bandas que davam uma cara de brasilidade pro seu som. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, com o Hip Hop, a House Music e N outros gêneros de origem negra bombando e fazendo muito sucesso, o rock vai continuar nesse movimento de se embranquecer, de ser majoritariamente branco, mas ainda em muitos casos muito politizado. Bandas como Rage Against the Machine até os principais nomes do grunge, Nirvana, Pearl Jam, todos tratavam de temas políticos nas suas letras. E assim também com esse pessoal como os Beast Boys, que transitava mais nessa intersecção com o rap. Na Inglaterra, com o Breach Pop, bandas como o Oasis e o Blur não tinham tanto espaço assim pra política nas suas letras, mas elas apareciam geralmente relacionadas com o orgulho de ser classe trabalhadora que o Oasis tinha ou com a crítica à mediocridade da vida moderna que o Blur tinha. Aliás, essa crítica à mediocridade dava muito tom da época, porque tinha uma coisa na cultura dos ingleses, dos estadunidenses de que parecia que a história tinha acabado. Era como se eles pensassem a Guerra Fria acabou, a gente venceu, o nosso modelo deu certo, mas tá, e agora? A vida é só isso? Não tem algo mais além disso pra gente viver? Tô de saco cheio. Vai ter até gente como o Francis Fukuyama que vai dizer que a história tinha acabado, os grandes movimentos da história tinham chegado ao fim e que a social-democracia liberal era um modelo histórico vencedor e definitivo. E daí, veio uma coisa que mudou tudo. E é por isso que esse episódio vai ficar por aqui, porque o que acontece depois é outra coisa, completamente diferente, e que merece um episódio só pra gente entender ela, porque é ela que vai dar o palco do mundo em que a gente tá vivendo agora. Sensacional. A tela é cheia aqui. A gente tem ideias atômicas aqui, coisas que a gente pode bater em cima e coisas que a gente acorda. Isso mostra, mais uma vez, que o preto ele não é cinza. Vários tomos. São várias maneiras de pensar, várias pessoas. Vários micro-universos, várias bolhas que a gente pensa. É importante a gente estar atento e, obviamente, não aceitar qualquer coisa, qualquer narrativa. Narrativa que eu falo de storytelling, né? Eu falo, assim, questão pejorativa, né? Mas não vale a gente aceitar qualquer história que nos conta, né? É refletir sobre elas. Como eu mostrei aqui, cara, tem coisas que esse canal pontuou que são extremamente importantes. Extremamente importantes, são extremamente relevantes, mas tem coisas que abrem brechas, abrem um espaço pra gente discutir, né? E discutir aqui não é brigar com os caras faltando diálogo numa... Ou você é, ou você não é. Então, assim, a gente entra nesses extremos e fica... Mas é isso, então, desconectores. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo longo aí, 30 minutos. Um bom final de semana aí, boa Páscoa pra quem é religioso e tal. E... A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.